Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho bem importante assim pra vocês entenderem como é que funciona melhor aqui em Portugal e tudo mais e então eu vou contar 10 coisas que eu gosto muito daqui né e eu tenho já no primeiro vídeo que eu fiz sobre o porquê que eu vim pra cá e tudo mais eu falei que lá no Brasil eu não me sentia bem né por vários motivos que vocês conseguem ver nesse outro vídeo e aqui eu tenho sentido muito bem as coisas têm acontecido e tudo mais e eu vou explicar pra vocês o porquê né o que que eu gosto tanto daqui porque eu tô me adaptando super bem as pessoas perguntam como é que tá a adaptação e tal super tranquilo super de boas mas cada um é cada um vou relatar obviamente as minhas experiências né o que que eu acho que que tem acontecido comigo e é isso então vamos começar então primeiro vou começar com 10 coisas que eu amo aqui que tipo fazem toda a diferença na adaptação a primeira delas é a liberdade e a segurança né porque lá no Brasil isso é muito complicado né ainda na minha cidade né que é Porto Alegre né eu sou gaúcha lá até não tava tão ruim quanto junto outras cidades maiores assim no Brasil mas eu já estava assim sentindo a diferença da segurança porque eu tive situações que aconteceram comigo né que eu tive que me me só me safar assim né graças a Deus eu nunca fui assaltada né até a empresa que eu tô trabalhando agora tem bastante brasileiros e a minha colega portuguesa me perguntou tinha foi assaltada lá no Brasil e eu disse não e dela que é a primeira brasileira que eu ouço dizendo isso que nunca foi porque todos os brasileiros que passam por aqui eu pergunto e dizem que foi pois é eu né graças a Deus nunca fui né mas eu já passei por situações e tipo assim assim eu tá no ônibus e eu ver que tinha pessoas estranhas assim que iam fazer alguma coisa e eu descer do ônibus ou até eu de carro né teve uma vez que um motoqueiro veio na minha frente e se jogou assim foi uma coisa muito bizarra e aí eu vi que aquilo ali ia dar problema de ir ré e sair correndo sabe foi uma coisa muito estranha assim então já aconteceram situações bem estranhas que eu sabia que ia dar problema mas que eu assim me safei né então eu sempre andava com o celular na dentro da calça dentro da bota andava com o celular velho muitas vezes eu nos lugares que eu ia no centro da cidade eu ficava com o celular assim dentro da calça não podia ficar com o celular na mão a bolsa sempre de lado assim na frente ou a mochila tá sempre na frente nunca mochila nas costas né coisa que aqui eu faço super tranquilamente né não né eu ando com a mochila nas costas eu fico celular assim andando escutando música tranquilamente no metro também né e coisa que isso não acontecia no ônibus era horrível pra mim andar de ônibus eu andava poucas vezes de ônibus lá no Brasil mas já era horrível porque eu ficava cuidando o tempo todo não eu não via música porque eu não podia ficar com sonho de ouvido porque a pessoa ia saber que ia ter celular então e para andar na rua também eu ficava olhando para trás o tempo todo ficava cuidando tudo o tempo todo em locais assim com grandes pessoas com grande fluxo de pessoas ficava cuidando o tempo todo então é uma vida complicada assim de ter que cuidar tudo o tempo todo e aqui graças a deus não é assim né existe sim um nível de criminalidade né com coisas específicas com certo tipo de violência mas é bem diferente do que lá no brasil que o pessoal leva armado e matava por nada e coisa assim e eu quero deixar claro que eu não estou falando mal do brasil brasil é um país incrível tem potencial incrível mas as coisas estão realmente complicadas né minhas vivências minhas experiências versus as coisas assim que eu tô falando as minhas experiências daqui né eu quero que vocês foquem nas coisas boas daqui que eu quero mostrar para vocês também e a próxima o próximo tópico é as pessoas né eu estava preocupada assim se ia ter algum tipo de preconceito né se ia ter por eu ser brasileira e tudo mais e realmente tiveram algumas coisas específicas para alugar a casa né o pessoal às vezes só de saber que o brasileiro já não quer alugar para brasileiro mas isso porque aconteceram situações bem ruins aqui com brasileiros em relação a casas por isso que eles têm um pé meio atrás assim dá para entender né mas ao mesmo tempo claro que a gente fica chachado porque pessoas que vieram para fazer coisas boas aqui também acabam pagando por isso mas fora isso olha o acolhimento sempre foi muito bom as pessoas tanto nos trabalhos que eu estive né quanto ao meu redor assim sempre foram muito tranquilas muito boas assim sempre tentando ajudar da melhor forma até porque aqui tu precisa de pessoas né que te ajudem tu precisa tanto para documentações quanto para assim dicas e coisas do dia a dia porque tem muita coisa que a gente não sabe sabe tipo eu chego aqui é diferente do brasil é completamente diferente alguma situação então as pessoas são extremamente importantes nesse tempo sempre né mas principalmente obviamente quando a gente tá aqui a gente tá se adaptando e conhecendo melhor o outro país e uma coisa que eu achei que pudesse ter assim poxa né um monte de brasileiro vindo pra cá o que que querem né e assim mas não não tem isso não tem isso o pessoal tá tão acostumado assim com o brasileiro sabe pelo menos a maioria que que é bem tranquilo assim pessoa sabe que é difícil no brasil que está tentando melhorar de vida tá tentando contribuir para o país melhorar também né então no geral é bem tranquilo a próxima coisa é sobre empregos né graças a deus assim gente logo eu tinha medo disso quando eu cheguei aqui né será que já vou conseguir emprego será que já vai dar tudo certo assim será que será que aquilo mas graças a deus tem tem emprego né a gente tá aqui na cidade do porto né a gente mora em matozinhos que é o tipo uma grande porto assim e a princípio tudo bem graças a deus sabe tudo tudo se encaminhando bem né diferente do brasil que a gente vê que era bem complicado e tal mas graças a deus no brasil não passava por isso porque eu enfim tinha as minhas minhas profissões né e aqui eu meio que comecei do zero assim né até porque você sabe que eu tenho esse sonho de continuar com youtube fazer essas coisas ajudar o mais número de gente possível então eu precisava enfim preciso me sustentar aqui né então eu precisava de um emprego e também pra me manter por aqui uma outra coisa que eu queria falar sobre a cidade a cidade aqui onde a gente está em matozinhos como eu acabei de falar é muito bonita tipo a cidade é porto também é muito lindo as cidades são muito bonitas aqui a gente tem gostado muito assim a gente tem onde a gente vai tentar olhar tentar ver as ruas mesmo assim né claro tem algumas partes mais assim feios como no brasil normal mas no geral é muito bonito assim tem a praia tem tudo assim muito muito bonito a gente acha bem limpo também normalmente lá no brasil lembro que a gente até comentou isso e eu e gabi que a gente sujava muito os tênis assim tipo os tênis ficavam sujos pra caramba aqui não tipo é uma coisa tão estranha a gente tipo demora pra ter que limpar os tênis assim porque não fica tão sujo é engraçado então o próximo tópico é acesso às coisas então isso era uma das coisas mais me incomodava lá no brasil né de não ter acesso fácil financeiramente as coisas tá que eu quero dizer com isso por exemplo eu cinema sabe que é uma coisa que eu amo eu amo eu amo ir ao cinema lá tu tinha que tipo despendiar muito mais por cento assim do teu salário pra ir ao cinema cinema lá 50 reais 70 reais 80 reais pra duas pessoas sabe se fosse final de semana de repente só que tivesse final de semana pra ir teria que despendiar todo esse dinheiro e sabe é uma coisa muito ruim assim a comida também né eu lembro que pra gente comprar um salgadinho ruffles assim grande daqueles nossa 15 reais sabe 15 reais sei lá a gente podia fazer outra coisa a gente acabava não optando pelo salgadinho né então era complicado assim né claro pra quem tem um dinheiro coisa mais tranquilo mas a gente que tava tentando fazer nossa vida né trabalhar fazer as coisas tem que sempre optar assim claro que aqui a gente tem também que cuidar e optar a gente quer crescer e tal mas é diferente a gente consegue ter acesso melhor as coisas então aqui a gente vai ao cinema por 6 euros os dois porque a gente tem o cartãozinho lá o promoção da WTF da nossa operadora de celular então sabe 6 euros né a gente pode ir uma vez por semana por exemplo no cinema coisa que lá no Brasil a gente ia uma vez por mês e olha lá porque tirava muito do salário e aqui não tira tanto ah sim e é sobre a facilidade de acesso as coisas o transporte por exemplo também eu lembro que quando eu saí lá do Brasil acho que tava tipo quase 5 reais a passagem de ônibus assim uma coisa muito bizarra sei lá sabe como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar a passagem sabe as contas que não fecham assim e aqui tu tem um metro tem cartãozinho do metro que até uma amiga minha fez um um vídeo tá eu vou botar o link do vídeo dela aqui no box de informações que ela falou sobre o andante o andante então tu consegue assim pagar mensalmente então eu pago 30 euros tá que seja uma média de 1 euro por dia e eu posso andar 3 horas que é relativamente longe da minha casa assim por 1 euro e eu posso ir e voltar quantas vezes eu quiser então eu posso ir pro trabalho posso ir pro shopping depois voltar pra casa depois ir pro trabalho depois sabe eu posso fazer várias coisas por esse mesmo valor é mensal e tal mas olha a diferença o quanto que é a porcentagem que vai tirar isso do meu salário outra facilidade que nós temos aqui é a facilidade de viajar para outros lugares então Portugal claro é menor assim do que o Brasil né a gente consegue ir para outros lugares conseguir para Lisboa de carro consegue ir para enfim praias e tal de carro além disso a passagem de avião é muito mais barata assim fazendo proporcionalmente né então por 30 euros por 15 euros tu consegue comprar uma passagem de avião pra ir até pra Espanha que é aqui do lado então essa facilidade de conhecer outros países conhecer outras culturas né Europa é assim tem uma diversidade incrível que é possível e acessível de se conhecer sobre também o próximo tópico vou falar sobre a facilidade da língua e isso ajuda muito na adaptação apesar da de muitas coisas serem diferentes tem muitas palavras que eu tipo não entendia não sabia o que que era tem que perguntar o que que é por exemplo vou dar um exemplo que é mais assim mais próximo assim tem bala balinha bala normal sabe de comer e tal para eles pode ser goma né às vezes ou pode ser rebuçado também ou pode ser o nosso pirulito sabe para eles é chupa 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 ou chupa chupa ou assim que para mim tipo tênis para eles não é tênis é sapatilha só que sapatilha para nós é outra coisa sabe tipo umas coisas assim que que é engraçado né que a gente tem que se adaptar né porque que nem eu estava no restaurante e uma cliente portanto tem um chupa chupa ou um rebuçado e eu oi que que é isso que era para bebezinha dela lá e aí eu sabe aí tive que ver o que que era a tal da coisa mas é tranquilo claro né e às vezes muitas gírias coisas assim daí eu tipo fico assim tá o que que é isso né que quer dizer isso ou ditados sei lá coisas que são diferentes mas no geral é tranquilo adaptação né então a língua é mesmo né então no geral é bem tranquilo que obviamente facilita muita adaptação né a cultura tudo é bem bem tranquilo e parecido o próximo tópico que é sobre a comida tá assim eu e gabi a gente não como peixe tá então tipo aqui tem muito peixe tem muita casa de peixe tem peixaria tem restaurante de peixe então a gente não come né mas o que que a gente come no dia a dia a gente come arroz feijão batata palha nuggets coisa que a gente comia lá no brasil entendeu igual né eu e ele final de semana a gente precisava junto comer essas mesmas coisas então aqui o feijão é mais fácil porque ele é enlatado né então já vem pronto assim só esquenta e tal dá uma fervida põe o tempero que tu quer bem tranquilo o arroz a gente faz da mesma forma que a gente fazer no brasil a gente demora um pouquinho para pegar o tempo certinho e tal um pouquinho diferente sabe para cozinhar mas bem tranquilo também a gente faz massa com salsicha salsicha só vem enlatada também sabe a gente faz sanduíche tipo tudo igual igual ao que a gente comer no brasil é igual então restaurante se a gente comer pizza até eu vou ter vídeos agora que eu fiz na dominos que eu vou mostrar para vocês então olha a gente sente falta da eu sinto falta de passatempo entendeu eu sinto falta de toddy eu sinto falta de x que lá no rio grande sul quem é gaúcho conhece bastante x né aqueles cachorro quentes enormes assim que tinha lá no poderoso que eu comia tanto entendeu lá no rio grande sul quem é gaúcho que a gente fez sabe do conhece poderoso então assim essas coisas a gente sente falta mas sabe no geral assim no dia a dia não e a salada aqui vem limpinha vem no saquinho todo direitinho então eu adoro comer salada lá no brasil eu tinha achava um saco de ficar limpando salada aqui bem de boa o próximo tópico acho que já tô terminando os tópicos é o clima o clima aqui é bem parecido com o rio grande sul né quem é gaúcho né lá o rio grande sul é mais frio né do que nos outros lugares do brasil então as estações são bem definidas a princípio porque eu vou dizer a princípio porque eu não passei ainda no verão aqui né eu lembro nos primeiros dias que eu cheguei em outubro só que tiveram dias muito quentes e estava realmente muito quente então creio que as estações são bem definidas tá que nem é no rio grande sul só que aqui tem um vento né que a nortada que eles chamam aqui que é um vento que vem do norte muito frio tipo tu tá de boa assim no solzinho quando vem esse ventão e é muito frio coisa que em porto alegre não tinha né então eu tenho que me adaptar com esse frio só ainda que como eu sou friorenta eu tenho que me adaptar com esse vento na verdade como eu sou friorenta né esse vento vem assim e é lá muito frio também o próximo aí para finalizar creio que foram dez tópicos vou colocando aqui para vocês o décimo tópico é sobre transporte tá aqui tu tem muita facilidade para ir nos lugares né não além de ser de país em país mas aqui dentro de portugal tanto vai ter trem que é o comboio cristão aqui vai ter um metro e tu vai ter autocarro que é ônibus tá e o metro é muito tranquilo de andar né tem todos os mapas ali e tal tem vários lugares da cidade aqui no porto até na grande porto assim super tranquilo mas agora vou dar um plus assim que eu não gosto sabe que eu não gostei e já entrando nessa coisa de transportes o autocarro que que é o ônibus para mim foi muito complicado me adaptar assim porque como lá no brasil sempre andei de carro e tal porque eu odeio esperar ônibus eu odeio tipo ônibus não vem no horário e eu tenho que ficar lá esperando meia hora para mim tempo é muito importante sabe tempo que eu podia estar fazendo minhas coisas tempo que eu podia estar estudando tempo que eu podia estar fazendo meus vídeos tempo que eu odeio ficar esperando e o outro carro ônibus aqui é assim sabe ele tem hora hora certinha depois ele montou na europa tem hora certinha vai estar aqui o ônibus não nem sempre é assim às vezes ele vai vir duas assim quando ele não vem no horário que ele vem ele só vai vir no próximo horário que ele tá pra vir ou às vezes ele vem só no outro horário sabe o que isso me deixava muito irritada de eu chegar no trabalho atrasada muitas vezes que não sei culpa mim eu tipo tava muitas horas antes e não adiantava nada tá na parada sabe isso me dá muita raiva mas agora que eu tenho que eu posso ir de metro para o trabalho é bem mais tranquilo eu tô me sentindo muito tranquila porque eu chego lá rapidinho metro já vem tipo no máximo dez dez minutos já tem metro já vou já é mais rápido mesmo que demore um pouco para chegar no serviço então uma coisa que eu não gosto do resto é o autocarro o autocarro não funciona muito bem aqui a próxima coisa é a burocracia acho que eu já posso ter conversado com você sobre isso em algum outro vídeo assim eu amo estar aqui né então quero muito ficar aqui então para quem realmente quer muito sabe que tem que ter muita paciência muita tranquilidade porque a burocracia aqui tem muita então tem que juntar muitos documentos tu tem que depende muito das pessoas as pessoas estão na tua volta depende das pessoas que vão te atender porque às vezes num lugar é de um jeito às vezes num lugar é de outro já me passei até por louca mas ainda bem que o gabi tava comigo porque uma pessoa tinha dito uma coisa pra mim cheguei lá no outro dia foi completamente diferente aí mas ele tava comigo então ele viu que tipo a pessoa tinha dito para nós dois a mesma coisa no outro dia era diferente né então tem que ter paciência né tem que entregar para deus como eu faço sempre porque são coisas que a gente não tem né como a gente depende disso não tem o que fazer assim né tem que entregar apenas isso tem que fazer o que pode claro juntando toda a documentação que pode tem que fazer tudo que pode então é isso pessoal o vídeo já tá enorme então eu vou terminando ele por aqui eu espero que vocês tenham gostado e façam vocês entenderem um pouco melhor como é que é a vida aqui né que é diferente do brasil mas é perfeitamente adaptável né eu também quero com esse vídeo que vocês me conheçam melhor e saibam os meus interesses as coisas que como é que eu vejo as coisas né e que eu estou amando morar aqui né eu estou muito feliz de morar aqui eu quero muito ficar aqui né e continuar contando para vocês como é que são as coisas aqui apesar dessas pouquinhas coisas complicadas assim esses desafios que a gente tem acho que vale a pena né vale a pena por um sonho vale a pena por estar vendo seu propósito enfim vale vale a pena tá bem então tá pessoal espero que vocês tenham gostado deixem sugestões aqui embaixo de vídeos que vocês querem ver de dúvidas que vocês tenham e é isso tá bem então tá mais tchau tchau